Olá! Neste vídeo, continuo a falar sobre o efeito fade em mais um vídeo aí da colitânea 555. No primeiro vídeo, eu apresentei este circuito, eu mostrei como faz, já que você encontra muitos vídeos na internet, só que o cara não mostra, não ensina como faz. Então, eu resolvi fazer isso aí, até mesmo como uma forma de protesto, protestando contra esses caras que apresentam os vídeos, não só sobre eletrônica, mas de outros assuntos aí, mecânica ou qualquer outra coisa. Simplesmente apresenta, ai que bonitinho vocês estão vendo, e não fala nada de como é possível fazer, de como é possível criar o que ele está apresentando. Então, este foi o primeiro vídeo, né, onde o LED, o brilho do LED vai aumentando lentamente até atingir o máximo, e depois ele vai apagando lentamente até zerar o brilho, tá? Aí vem a pergunta, é possível fazer com dois LEDs? É assim, e é isso que a gente vai ver agora, né, como fazer com dois LEDs, este efeito aqui. Então, vamos ao circuito. É simples, né, eu vou apresentar duas configurações aí. A primeira configuração com dois LEDs, é só colocar os dois em série, né, são dois LEDs, LEDs do mesmo tipo, ou seja, da mesma cor e tamanho. Ligando, observe, é a mesma configuração, só muda os dois LEDs aqui, ok? Ligando, e vocês perceberão, que os dois LEDs, estão sobre o mesmo efeito. Caso você queira colocar um LED, de uma cor e outro, e um outro LED de outra cor, você pode fazer, porque LEDs de cores diferentes, eles têm tensão diferente, tá? Então, não é aconselhável você misturar, porque um vai brilhar mais, o outro vai brilhar menos. Então, o efeito não vai ficar tão legal assim. Então, se você quer, fazer com LEDs de cores diferentes, terá que montar este circuito aqui, ó. Observe que agora são dois transistores, né, observe como é que estão ligados na saída. A configuração do 555 é a mesma, tá? Observando aqui que o pino 7 não está conectado. E assim, é só ligar... Para vocês perceberam o efeito. Enquanto um atinge o máximo, o outro vai diminuindo o seu brilho, né? Enquanto um atinge o máximo de brilho, o outro vai diminuindo isso tudo na mesma velocidade, né? O brilho. Então, está aí. Fácil. E indolor. Bom, vou ver mais vídeos aí sobre o 555, tá? Está longe de esgotar, como eu falei. Isso aqui é o nosso bom brilho, né? Tem mil e uma utilidades. E existe centenas de circuitos, de implementações diferentes, usando o 555. E eu vou continuar a apresentar algumas dessas implementações, desses circuitos. E aí, se gostaram, clique em gostei. Assim, vocês incentivam a criação de novos vídeos. Participem. Visitem o meu blog. E... Até o próximo vídeo. E aí... E... E aí... E aí... E aí...